oi pessoal tudo legal com vocês galera eu nem acredito que eu vou fazer isso hoje e você acredita passou muito rápido você sabe que a gente vai fazer nós vamos montar nossa árvore de natal gente eu nem acredito que já é natal daqui um mês é natal quem achou que passou rápido o ano e coloca nos comentários eu achei que voou parece que foi ontem que nós estávamos montando a nossa árvore de natal aqui em casa que no último natal a gente foi a primeira vez que a gente montou a árvore de natal aqui em casa foi o primeiro natal na casa nova e hoje a gente vai se divertir aqui com a família toda a gente vai montar a árvore de natal será que a bela vai acordar para mim colocar uma bolinha de natal também não sei vamos ver olha só galera a gente vai montar nossa árvore de natal ali ó bem aqui que será que tem aqui tá pesado em se machucou não tá destruindo a caixa aqui ó vai ficar bonita agora a gente vai ter que abrir todos esses galhinhos aqui ela fica bem cheia do papai é papai vai abrir tudinho vai arrumar deixar ela bem cheiona bem bonita é isso aí vamos abrir juntos chegou o reforço gente lá vem a camille a bela dormiu estamos aqui amor na batalha eu tava falando o que que você acha você acha que passou muito rápido esse ano também achei que legal Tem a bola do Homem-Aranha, do Spiderman Legal Vamos pendurar tão as bolas agora Vamos começar a enfeitar Olha a nossa árvore que não tá ficando bonita A gente já deixou ela bem gordinha agora Ficou cheinha A gente colocou a primeira bola Do Homem-Aranha Vamos pegar uma bola lá Aqui Tá ficando bem bonita a nossa árvore Vamos arrumar aqui Tem a árvore de Natal, tem o Papai Noel Tem o Benício Família Aqui ó, tem outro casaquinho aqui Casaquinho Olha que bonita essa flor Ó amor Uma flor pra você Coloque O que tem aí? Ah, é os bichinhos que vão no chão, né? Olha lá Esse que eu escolhi Que lindo esse aí É muito bonito É de verdade É feito de palha É feito de palha, será? É, né? Que legal Tem vários desses Olha ali palha Ó, o Benício arrumou aqui Ó, o chinelo da Camila Tá combinando com a árvore de Natal Olha aqui O Benício arrumou o presépio Quem que tá aqui no meio, filho? Aí é o Jesus O Jesus, né? Os três magos Maria e José Olha lá, gente O que é que vocês acharam da nossa árvore? Vocês acham que ficou bonita? Vocês gostaram? Gostou, Benício? Gostei O Benício arrumou aqui tudo bonitinho Nossa árvore ficou pronta E a gente deseja pra todos aí de casa Um... Feliz Natal Isso aí Feliz Natal pra todos vocês Beijo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.